Hoje encontrando aqui com os voluntários que estão conosco, agradecendo demais, fazendo essa primeira caminhada na região da Savas, já começamos o interior, certamente essa semana também, quando tivermos toda a estrutura da campanha arrumada e legalizada e eu queria dizer que estamos extremamente otimistas. Eu acabei de chegar dos Estados Unidos, mas muito mais do que trazer 600 milhões de dólares empréstimos, eu trouxe o orgulho dos mineiros cada vez mais alto, porque lá no Banco Mundial e no Banco Interamericano, Minas Gerais hoje é uma referência internacional. Fiquei extremamente orgulhoso quando a vice-presidente do banco disse que Minas Gerais será o modelo para a reforma que eles vão fazer no México, ou seja, cada vez mais o nosso modelo de gestão, a nossa forma de atuação, como nós estamos tratando os mineiros, como nós estamos fazendo as políticas públicas de todos os setores, está sendo reconhecido pelo mundo inteiro. Então isso é muito positivo e nos faz voltar cada vez mais, portanto, fortes, otimistas e animados com essa caminhada que horas se iniciam. E como é que está aí preparado para enfrentar o adversário? O Elio Costa disse hoje que ele não é um candidato de nota só não, não é só educação, é saúde e segurança também, mas que o governo está projetando pagar o salário o ano que vem, porque o governo tinha que pensar esse ano. Nós temos, isso já está bem sabido, explicado, essa questão, existem questões de ordem da legislação eleitoral e da lei de responsabilidade fiscal que fizeram as medidas. Demos aumento esse ano, estabelecemos o subsídio para o ano que vem, estamos muito tranquilos com as decisões tomadas e tendo certeza que os servidores que têm conhecimento da situação, sabem o que havia no passado e o que existe hoje, são eles os melhores juízes da situação do que havia, do que existe hoje, do que nós temos para o futuro e de quem tem condições de dar aval a esse avanço e quem tem conhecimento e capacidade para manter o Estado exatamente no estágio que nós estamos e avançando ainda mais, como acabei de me referir, com o Banco Mundial. E vamos manter a campanha sempre em alto nível, quais são as propostas, quais são os programas, estamos fazendo os nossos e vamos discutir com os adversários. A reunião com o Claudio Beato, o que foi definido lá? Tivemos uma reunião com o Claudio Beato, uma reunião do programa de governo, nós já apresentamos um programa que me parece já, as minhas diretrizes estão muito bem feitas e eu acredito que agora nós vamos começar a adensar essas propostas e naturalmente a primeira reunião hoje com ele foi com esse objetivo, de nós traçarmos uma linha de quais são aquelas áreas que vamos fazer agora com mais entusiasmo a questão dos programas. E vamos discutir quais são as inovações na saúde, na educação, na segurança, porque a nossa ideia da continuidade do governo Aécio Neves não é uma continuidade por continuidade, é uma continuidade que se baseia na consolidação daquilo que foi feito, na continuidade e nos avanços, sabendo que muito ainda há de ser feito e também não serão nos próprios quatro anos na minha administração que nós vamos concluir tudo, mas nós vamos continuar. O que nós não podemos permitir em Minas é voltar para trás, é o retrocesso, é o atraso. O que o senhor acha que deveria avançar, governador? O que é que tem em termos de... Vai avançar em que? Vai focar. Falei, sei que eu deveria fazer mais isso. Outras coisas, aí eu volto a dizer, nós temos uma... vamos apresentar uma nova proposta de desenvolvimento regional em relação às empresas, vamos avançar ainda mais na questão da saúde pública, nós conseguimos fazer uma boa rede de hospitais do interior, agora vamos construir novos hospitais regionais, alguns já estão sendo feitos, temos de aumentar a rede. A questão das escolas, nós vamos... já fizemos a reforma física, agora vamos criar um papel importante das escolas para que elas tenham um papel mais ativo nas comunidades onde estão inseridas as escolas estaduais. Vamos fazer um novo programa de agricultura familiar, que são mais de um milhão e meio de famílias que vivem da agricultura familiar em Minas Gerais, é uma área que nós vamos avançar ainda mais. Então, em todos os setores, nós vamos mostrar isso à população. O que é que vai ser essa integração da campanha aqui em Minas, por exemplo? A integração da campanha vai ser feita de maneira muito natural, porque o Serra é nosso candidato a presidente, então nós vamos fazer essa articulação que está sob responsabilidade do partido. Então, esse é o objetivo, para mostrar que a candidatura é uma candidatura nossa e do Serra da mesma linha. O senhor já tem alguma informação para o servidor público sobre o reposicionamento? Não, isso vai ser a carta da secretária Renata, ainda não tive notícia. Então, seja suavem do strategy, estamos pedindo a posição e do clima também. Mas seja suavem o academia, ele viveu em Minas Gerais, mas второй developão que suceda a árbitro no país. Passo o time,ーヘ�as ou dê-da. Então, vamos acabar com a capacidade de escolha aqui.